Exercício é remédio. Então a gente tem qualquer tipo de movimentação, exercício físico, atividade, ela é o que todo mundo que estuda a dor entende que é o que é necessário. Qual exercício é o melhor, a gente não consegue comparar e nem é para comparar, porque ela vai ter essa individualidade. Ao mesmo tempo que existem vários estilos de danças e cada um prefere um estilo, o corpo também vai nisso. Então o tripé que a gente fala de conseguir manter uma atividade física, essa é a questão de gostar, custo-benefício, fácil acesso. Então são coisinhas muito clássicas e básicas que a gente fala assim, você pode fazer qualquer atividade que esteja dentro disso, porque isso vai persistir por mais tempo. Todas as danças têm movimentos que são não fisiológicas, mas não importa onde você chega, o que importa é como você chega. Entender que dependendo da idade, da limitação, talvez não seja um nível profissional, uma coisa eu posso chegar até aqui. E aí vai muito do professor saber falar assim, eu consigo trabalhar com essa limitação dessa pessoa, eu consigo dar uma possibilidade diferente, eu posso falar que ela pode fazer até metade do passo e não fazer o passo inteiro. Então eu acho que cabe muito do professor e muitas vezes, por estar nesse ambiente lúdico, ele é melhor do que uma fisioterapia chata que tem que ficar repetindo exercício e blá blá blá. A ideia realmente é criar possibilidades para o corpo fazer por caminho que for mais agradável. O pedido que eu mais recebo de professores, dançarinos, é o que é bom para prevenir. E aí eu acho que é uma coisa muito dicotômica que não é interessante de responder. Porque a partir do momento que eu te der uma regra de como fazer e o que fazer, provavelmente ele vai funcionar para uma parte das pessoas e as outras partes não. A gente vai ter sempre que entender quais são as principais lesões e queixos daquela população, podem ser músculos esquelétricos ou não, então a gente tem que entender tudo isso, o quanto que isso repercute, a gente chama de impacto ou severidade, né, para entender o que aquilo está ocasionando, e investigar o porquê talvez esteja acontecendo, e aí eu posso elaborar uma proposta de intervenção mais interessante. Então ele serve de um modelo quadrado, né, então ele vai ser específico para aquela população. As lesões mais recorrentes que a gente tem na dança e tudo mais, é muito em relação, a gente tem dois tipos, de qualquer forma, de classificações gerais. Traumáticas e sobrecargas. Então a gente entende que o mecanismo de sobrecarga, que são os movimentos repetitivos, eles são muito mais frequentes, né, e aí a gente pode classificar essas lesões também por regiões do corpo. Então no caso, a parte de tornozelo, pé, são regiões muito frequentes, né, joelho e lombar também acabam sendo bastante referidos, então eu diria que de lombar para baixo bastante, né. Já traumáticas são aquelas que acabam tendo um evento, e a pessoa já fica mais preocupada, não sabe se vai poder dançar ou não, então são repercussões diferentes em relação ao que elas acontecem. Mas no geral a gente tem de principal a questão de lombar para baixo, em relação às principais lesões. Eu tenho total noção que eu nunca vou zerar a taxa de lesões. Então a gente não quer, tipo, sumir com isso porque não tem como, né. Então nesse processo, quando machuca, o que eu tento mais gerenciar é não afastar logo de cara. Então, falando das de sobrecarga e traumática, a de traumática com certeza tem um processo inflamatório mais intenso, tem todo um processo que repercute de ser menos, mais incapacitante. Naturalmente a de sobrecarga já não tanto, mas muitas vezes quando a pessoa afasta, ela tem que entender que depois que ela afastou, ela volta descondicionada. Então manusear e manejar bem esse processo de faço, não faço, ele é muito interessante. Então, dor todo mundo tem. E aí como repercute cada um que é diferente. Mas quanto menos a gente puder afastar no esporte, é bom. Eu posso pedir para a pessoa, continua dançando, só não faz tal movimento, só não usa tal técnica, só não usa aquilo. Então eu vou tirando poucas coisas, mas não tirar ele inteiro. A questão que eu trabalho muito os bailarinos é gerenciamento de quanto de carga que ele recebe. Então é uma coisa que às vezes parece que é óbvia, mas o dançarino sempre quer mais, e aí faz mais um trabalhinho aqui e lá, tem duas ou três companhias, não dorme bem, quer ir para a festa. E são coisas que gerenciar carga é chato, porque ele é constante, ele é frequente, ele é rotina. Então eu ensino para a maioria dos meus dançarinos antes gerenciar carga, para depois eu poder intervir de uma forma interessante. A partir do momento que ele entendeu isso, ele consegue postergar muitas coisas e entender o que o corpo dele está falando. E eu sempre peço para eles entenderem que o corpo deles é a ferramenta de trabalho. E eu acho que assim, não é tirar o romantismo de que a dança é uma arte, mas entender que essa exigência é igual a de um atleta. Então, todo esse processo de descanso, treinamento, práticas e afins, é muito interessante, né? Até porque, se a gente for pensar, a gente quer atuar muitas vezes, não só na camada dos dançarinos, mas de que forma eles, para poder falar assim, meu, vamos gerenciar isso de baixo para cima, porque senão essa repetição excessiva, ela causa o errado, né? Então muitas vezes eu peço para algumas companhias que eu trabalho, eu falo assim, ó, confia na qualidade do seu bailarino, porque essa repetição não vai fazer bem. Saber fazer ensaios mais inteligentes, entre aspas, no sentido de ser mais pontual, mais específico, para necessidade. Tudo, no geral, eu tento mostrar caminhos, mas eu tento mais fazer específico da rotina que ele me mostrou. Por isso que eu falo, não vai ter umas regras grandes, mas é entender que o músculo dele está cansado, que ele pode fazer academia, só que numa carga leve. Então, o fortalecimento, ele tem que estar presente a todo momento. Eu falo que ele é aquela coisa, aquele chão, que depois o estímulo que ele receber o corpo dele vai estar preparado, né? Então, o fortalecimento, eu acho que é uma coisa que tem que estar sempre sendo pensada e colocada de uma forma boa, né? E não de uma forma que é uma carga negativa. E aí, esses cuidados de, tipo, queixas, coloca um gelo, faz uma massagem, faz um rolinho, faz um relaxamento, uma meditação, o que eles quiserem colocar como prática que eles acham que encaixam no dia a dia, né? E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto